Galera, dei uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, o meu Thumb Maker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando desse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera, estamos de volta aqui no Mostralato de PS2 e vamos lá na continuidade a nossa série aqui no PS 2019, mano. E antes de começar, claro, né, eles mandam os salves antes que eu esqueça. Saúde pro Rafa Rico, tamo junto, Pedro Talibã, Ni Vinícius, Free Colts, André Antunes, Thiago777, Bruno Fari, Rian Maicon, LC Gameplay, Soccer, Star 2018, Músicas e Animes, Eliano Silva, Vitinho Cardoso, Ítalo Silva, Luiz Vinícius, Mateus Silva, Paulo Biel, Bomb K e JA Vlogs. Se você quiser, salve, deixa aí nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo. Galera, estou com a setinha azul pra esse jogo de hoje e como vocês puderam, né, ver no vídeo anterior, mano, ganhamos aí de novo o último jogo do vídeo, né, que foi contra o Bornemouth. Ficamos de 1 a 0, de novo com o gol de Samuzovic, mano. Samuzovic decidiu seu último jogo e foi muito bem falado pela imprensa, né, mano. Porém, agora está com a setinha azul, o garoto não está sentindo tão bem como no jogo anterior, talvez possa produzir menos do que o esperado, né. Bom, mas hoje temos o jogo contra o Huddersfield, Wolverhampton, Tottenham, Arsenal e Leicester, mano. Destaque para Tottenham e Arsenal que vão estar dando muito trabalho pra vencer esse jogo de hoje. Bom, vamos lá então, vamos começar contra o Huddersfield. Pega o nosso uniforme de casa mesmo, né. E só vamos, mano. Espero que o Samuzovic possa jogar bem aí, igual vem jogado nos últimos jogos, mano. Só vamos no time e pá, né. Bom, vamos ver no que vai dar, mano. Vamos ver. Leicester então partiu. Só vamos. Jogo contra o Huddersfield Town. Time menos trabalhoso, né, comparado aos outros, mas vamos ver. Huddersfield talvez não esteja de brincadeira. O Samuzovic roubando a bola só fazer com a Biadini. Primeira assistência do garoto Samuzovic, mano. E tá lá dentro. Uma roubada de bola espetacular ali. O zagueiro deu mole. Samuzovic foi bem. Tirou a bola do zagueiro. Talvez tenha contado como assistência, né. Por ter sido o último toque antes do gol. Vamos ver. Espero que sim, cara. Espero que sim. E tá lá dentro, mano. Um a zero o Gabiadini. Olha só, o Samuzovic tava esperto. Tocou na bola e contou sim, mano. Contou sim com uma assistência. Tá na cara. Olha só. O outro foi limpo, sequinho na bola. E a bola não esbarrou no zagueiro. Então, a assistência do Samuzovic, mano. Tá aí. Um a zero. Boa, belo passe, mano. Belo passe mesmo, hein. Bateu pro gol Samuzovic. Última chance, provavelmente. A dele. Mas foi um belo passe, cara. Uma boa jogada. Bela chance. Que se tivesse batido antes do carrinho. A bola iria normalmente pro canto do gol, né. Mas... Tá aí, mano. No início, sentou Samuzovic. Jogou muito bem, mano. Cacetinha azul ainda, hein. Muito bem mesmo. Mas, cara, terminou a partida. Vitória, mano. Fora de casa contra o Huddersfield. Bela partida o time fez. Segurou bem. O Samuzovic foi sagrado e o melhor jogador da partida, mano. Pela segunda vez... O garoto Samuzovic foi... Considerado aí o melhor jogador da partida, hein. Mas, cara, partiu então o jogo agora contra o Wolverhampton. Fora de casa novamente. Jogou no Didi, ó. Sombra tá bonita. Tô gostando de ver. Bom, vamos lá, então. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. O que é que ele aproveita? tirou outro zagueiro nossa cara se recuperou muito rápido mano eu acabei de sair dele ele já voltou marcar boa a cega a bd vai que é tudo garoto corre cara nossa ninguém apoia o jogo de samuzovich era o garoto de samuzovich saiu aí uma partida alagando demais eu acho que o meu computador está atualizando aí dessa merda o único ruim do windows 10 é esse olha só mano gol no finalzinho elimina boa lemina no finalzinho salvando o time belo cruzamento velho olha só cruzamento certinho na cabeça do lemina mano e foi o cruz foi foi ele mesmo na cara joga muito misto dos cruzamentos foram três cruzamentos desse cara e dois e três gols nem assistência desse cara mano tá aí elimina até saiu aí no finalzinho a ser poupado foi substituição na área certa se tirasse ele antes talvez esse gol não teria acontecido e tá aí mano 1 a 0 89 cara que é isso boa sua réplica boa boa beleza galera três vitórias consecutivas na primeira vez que o clube chega a esse tabu bom pelo menos comigo aqui né é vamos lá mano jogou agora contra o totem hall de força já que o garoto não tem a oportunidade de jogar no primeiro turno né bom vamos lá receber oferta ali mas o time mais interessante que eu recebi né foi o espanhol né bom vamos lá mano com essa vitória subimos para sétimo lugar agora vamos enfrentar o totem hall vai ser muito difícil a gente está vencendo esse jogo praticamente impossível nem mais vamos lá no grado são os ouvintes meio cansado jogando dois jogos seguidos no calendário muito corrido não é muito grudado questão dos jogos serem perto dos outros dos outros vamos lá mano exa mano olha só parece que eles ficam por um apete maneiro vamos lá então mano do aterrã hot sports ae do samuzovic jogou pra dentro bateu pro gol meu deus do céu cara como que não foi caraca olha o samuzovic mano batendo com precisão de longe essa bola explode no travessão se passa se fosse mano se fosse que histórico que seria esse gol mano olha só olha só de cabeça pro chão nossa acabei de sair do start foi meio que surpresa ali mano nossa que o samuzovic jogando é brincadeira olha só que jogaram do gabiardini vai bater para o gol goleiros palma mano que jogaram do gabiardini cara nossa só do tribunal no geral ali fez filinha a sorte pegou de direito que se pega de esquerda o barulho de samuzovic e gamberino passando em cima que isso juiz que é isso juiz horário errado para acabar o jogo em muito errado mesmo é isso galera falta atrás de falta o torterrã tá batendo em cima foi só conversar vamos ver bateu tirado por o gol o risco do fácil o lucas moro vai bater pro gol nossa por pouco não golaço vai bater o rente o rente na verdade o rente não bateu de costa e é gol mano é gol do tottenham caraca mas nossa o lucas mereceu o gol velho olha só batidinha precisão bola bateu que ficou no chão e sobrou para o lorenci ali a bola passa por cima do goleiro mano o goleiro foi na bola mas a bola não viu a mão dele não tá aí vamos lá segue gabiadine segue gabiadine boa lemina não lemina olha só quase tinha eu aqui em tá bom tá bom talvez eu estaria também bom tá aí e aí o dembélé vai bater pro gol o lucas moro cruzou para o harry kane afasta a zaga fixe na área que se tentou a musulvich tenta ali cabecear para puxar contra-ataque mas aí o rodotata insiste afasta zaga lateral boa roubada piso tocado o ganho nossa gamberini boa sim continua fazendo pressão que vai dar nós hein estamos ouvintes na bola cruzou ninguém nossa vai charlie austin cruzou de novo de cabeça quase que alcança ainda não se passa que miserável de belê que miserável de belê segundo a agora aends o pode interferir naliga aproveite ube Estamos em sétimo lugar, estamos indo muito bem, com oito vitórias, sete empates e seis derrotas. Mas o time tá indo muito bem nesses últimos jogos. Bom, espero que continue mantendo. Vai ser meio difícil, né, já que veio de derrota, mas, mano, Samozovich tem que continuar entrando em ação pra ajudar o time aí, mano. Vamos lá, então. Vamos jogar pela primeira vez na nossa casa hoje e vai ser contra o Arsenal. Samozovich ainda é muito cansado, né, não vai poder render o jogo todo, talvez. Mas acredito que, enquanto ele estiver em campo aí, vai poder fazer alguma coisa. Vamos lá, então, partiu Arsenal, mano. Só vamos, hein. Cara, te falar que eu acho que esse jogo aqui é da Copa, hein. Esse aqui não é a nossa casa, mano. Eu acho que esse aqui é o jogo da Copa. Nem perdi pra perceber. Droga. Nossa, pegou feio ali, mano, Samozovich. E é falta, hein. Tiro direto. Bate direto, pelo amor de Deus. Bateu direto. Um gol. Um travessão, mano. Caraca. Olha só o cabecinho do Gamberini. É gol, mano. Um escanteio ali que o Samozovich tentou pegar também. A bola sobrou. Foi o P.E., mano. Não foi o Gamberini. Mas tá aí. O que importa é que foi gol. De cabeça, mano. Nossa, o jogo aéreo é o melhor, mano. Nossa, o jogo aéreo é o melhor. Já disse, mano. Já disse. Então, mano. P.E. 1 a 0. Em cima do Arsenal, mano. Passa o Samozovich pro... Não sei quem vai bater pro gol. Fez a fila. Nossa. Segue Samozovich ali. Oriel Romeu. Toca aqui. Boa. Oriel Romeu tá cooperando bem. Nossa. Perdi aqui pro Montreal. Pressão, pressão. É só o time todo. Ataque todo marcando ali, mano. Um jogador. É isso que tem que ser, mano. É isso que tem que ser. O time tem que continuar assim, mano. Pelo amor de Deus. Que continue assim. Olha o Roby pro Balmeyang. Vai bater pro gol de cabeça. Muito errado. Olha o P.E., autor do gol. Tocou ali certo. Nossa. Isso vai esquecer pra mim. Queira batida de primeira, velho. Caraca. Se soubesse que ia tocar pra mim. Nem pedi a bola, cara. Nenhum dos lances. Mas tá bom. Tá bom. Eu achei, na verdade, que o P.E. Toca pra mim, né? Na primeira instância, mas... Ele tocou pra trás, mas se não foi pra mim. O cara, às vezes, ter batido pro gol... Tocou, mano. Mas tá bom. O lance do Samozovich já bateu pro gol dele mesmo. Sobrou pra ele. Nossa, cara. Como assim? O Pieta jogando muito, cara. O Pieta jogando demais. Olha só que jogaram o Steve Davis. Saiu fazendo filhinha. Nossa, se não se dá chutão, mano. Nossa, que eles estão conseguindo sair. Olha só. A bola vai sair. Tava tão bom jogar. Parece que o Samozovich vai sair agora por cansaço. Tá muito cansado aí desde o primeiro jogo, né? Que eu tava com a fadiga um pouquinho alta. O calendário é meio grudado ali já. Mano, será que a gente vai conseguir colocar o Arsenal no bolso dessa partida? Mara que sim, hein? Mara que sim, time. Mara que sim, time. Tira daí. Tira daí. Isso, mano. Faz carrinho, faz tudo, mas não deixa essa bola entrar. Bora, 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 bora. Time! Isso! Ah, time, tira, 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 tira. Boa! Isso! Ganhamos o vice-líder, mano. Ganhamos. Partida excepcional do Sol Reptile, mano. Chegou muito. Agora o Samozovich tirou 6. O Bertrand foi o melhor jogador tirando aí 7. Dando uma assistência. Um gol de escanteio ali pro Pierre marcar, mano. O único gol que deu a vitória ao time da casa hoje. Galera, Mônaco já tá de olho no garoto, hein? Mônaco, mano. Se vocês terem noção, o Mônaco é um grande time aí da Liga Francesa, né? O Biel é o seu terceiro maior time da Liga Francesa. Bom, estamos sabendo aí que já tem vários times de olho em cima do garoto Samozovich e o Mônaco é um deles. Mas o garoto não foi convocado pra partida contra o Leicester, é óbvio, né? Que você tinha pra baixo e também a fadiga, né? Tá muito alto, não dá pro garoto suportar tantos jogos assim seguidos, né? Humanamente impossível. Então ele vai descansar esse jogo aí. Mais propostas, mano. Mais propostas. Vamos pelir agora, mano. Borussia Dortmund! Meu Deus do céu, cara. O dedo de aceitar chega a tremer, galera. Chega a tremer, mané. Que isso, rapaz? Olha só, o time tá bonzaço, hein, cara? Borussia Dortmund, galera. Querendo o garoto Samozovich, hein? Pra vocês terem uma ideia, o Borussia tá em segundo lugar disputando com o Bayern de Munique, a liderança da Bundesliga, hein, galera? Não é pouca coisa, não. Mas enquanto isso aqui, na Primeira Liga, nos afastamos um pouquinho do Everton, né? Que tá em oitavo lugar. E o do Newcastle, que tá um ponto, né? De tirar qualquer time da Europa League. Bom, vamos lá, então, mano. Partiu agora o jogo contra o Manchester United, mano. Agora pode ser a chance da nossa vingança, da nossa revanche, já que perdemos pelo Manchester United com um gol contra, cara. Foi bem feio. Mas, galera, vamos lá, então. São Hapton versus... Manchester United, cara. Salvamos. Olha o Marcos Westford chegando. Vai bater pro gol. Será que é gol ou não? Nossa. No primeiro turno ele fez um lance muito igual a esse, né? Só que ele bateu de esquerda e... Bola tinha passada um pouquinho mais perto. Olha o Pogba de longe. Nossa, por um instante eu sei que essa bola ia aí, velho. Nossa, travando muito, velho. Tô dando uma raiva já. Nossa, Deus, hein? Mas olha só, mano. Caraca, eu sou meio até mexeu a rede lá de fora. Olha o Rashford. Quando ele espalmou, o Zaga estava esperta, mano. No lugar certo, tirou. Ainda eles, hein? Marcial. Marcial vai cruzar. Lukaku de cabeça. Passou perto, hein? No Marcial de novo. Nossa. Bela defesa do goleiro agora, hein? Olha o Samuzovic. Fez uma bela jogada. Bateu de longe de novo. Não foi gol, cara. Como assim? Como assim, Péz? Me explica uma coisa dessa, cara. Caraca, passou rente atrás no travessão, mano. Nossa. Como é que não foi gol? E saindo aí o Gabi Adinem pra entrar no long. Atacante pro atacante. Caraca, como assim? Não foi gol, cara. Ah, pelo amor. Boa roubada, mano. Boa roubada. Tem dois aqui. Vai! Ah, era pra ter tocado. Não ter virado, velho. Caramba, eu não tô acreditando que tu fez isso, cara. Eu não pedi a bola porque achei que ele ia fazer uma besteira. Tipo, a cruzar. Lugar pelo alto. Ah, mais uma chance. Caraca, era eu aqui na bola. Achava a gente que eu tava lá na frente. Nossa, que pancada do Fellaini. Gol no meio de campo. É a chance. Derreia. Tinha que ter enchido mais. Tinha enchido tudo. Tudo, mano. Beleza, era terminou a partida. Que jogaça, hein, cara. Que jogaça, mano. Lá e cá. Dois times jogando bem. Samuzovic, principalmente. Mas, meu Deus do céu, cara. Que ligura pra ter entrado, cara. Que ligura pra ter ido, mano. Muito. Tipo, muito mesmo. Samuzovic foi o melhor jogador da partida. Nesse jogaço contra o Manchester United. Bom, pelo menos empatamos com os caras lá de cima, né. Que estavam lá no topo. Bom, então é isso, cara. Cinco jogos e três vitórias. Um empate. E uma derrota. Foi o vídeo de hoje. Bom, mesmo sendo o melhor jogador da partida. Ele foi escalado no banco, né. Pro próximo jogo. Mas, bom, galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Estamos a 24 pontos do líder, mano. Mas ainda continuamos em sétimo lugar, mano. O Everton ganhou, né. O Newcastle aí que parou. A gente podia ter ganhado esse jogo, mas não deu. Não deu. Bom, então é isso, cara. Estamos ali a 15 pontos da Champions League. Provavelmente não dá mais, né. Vai ficar entre os seis maiores times aí da Inglaterra. Vai ser meio difícil a gente alcançar o Tottenham aí. Mas, nada impossível. Estamos a seis pontos, né. Duas vitórias e duas derrotas deles. Mas, mesmo assim, cara. Vai ser praticamente impossível. Já virou o turno, né. E se a gente não alcançou até agora. Nem agora o time vai fazer milagre. Mais do que já tá fazendo, né. Bom, mas então é isso. Vou ficando por aqui, galera. A maior novidade desse vídeo foi realmente o Borussia ter me chamado, cara. Eu acho que foi o maior destaque desse vídeo, né. Bom, sinal que o Borussia Mönchengladbach realmente tá jogando muito bem. Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. É nóis. Valeu, falou. Deixa o like, não se esqueça. E também não se esqueça de entrar no meu canal secundário. Primeiro link na descrição, ok? É isso. Muito obrigado. Fui!